Bom dia meus amigos e amigas, vamos fazer um pequeno vídeo aqui para vocês verem, acompanhar o Zé Lagoa aqui nesse mundão de Deus, nessa obra da natureza feita por Jesus Cristo, isso é uma coisa muito bacana e muito bonita para quem gosta, né, lógico, né, todo mundo já viu as pessoas dizer que não gostam do mato, tudo bem, isso aí eu não sou contra não, mas é assim mesmo, né, fica com Deus, tchau, tchau, vamos acompanhar o Zé Lagoa, beleza? É isso aí, assista ao vídeo, se inscreva, dá um likezinho aí para ajudar o Zé Lagoa a gravar mais os videozinhos por aí afora. Zé Lagoa vai mostrar tudo, vai mostrar a obra da natureza, que é a obra de Deus, e a obra dos homens da terra aqui, que é a selva de pedra, então, nós estamos aí para mostrar tudo para os amigos. E não sou contra quem não gosta da natureza, né, não sou contra não, cada um gosta do que gosta, mas vamos fazer por si para conservar a natureza, né, que todo recurso do mundo que existe é da natureza. Você não planta um pé de, você não planta uma roça de milho, você não planta uma roça de algodão, uma roça de feijão, uma roça de arroz, você não planta uma selva de pedra não, olha lá, gente, não sei, cara, que será isso aí, será que está gravado? Apareceu, já não, cadê, não sei o meu, não sei quando ele aparece. Não, mas está gravando, sim. Está gravado, só que eu não sei se tem. Áudio tem, porque eu tirei a... O que parece que está gravando da onde parou, viu? Será que está 14 minutos? 14, 3, 4... Não, está 2. 14, 8, 14, 9... É? Será? Será que é uma modificação que tinha gravado, que tinha gravado, que tinha gravado, que tinha gravado, que tinha tomado, né, né? Ah, mas é daqui o branco que está contando? Não, 14, 45. Ah... Pô, vermelho. Não, é vermelho. Mas esses 1450... Isso aí já era. Isso aí já. Ele tá somando, tá vendo? É mesmo. 1450 em cima. E esse cadeado em cima, que eu não podia aparecer esse cadeado também. Mas esses cadeados é um pouco. Pra falar da qualidade, não é? Mas quando aparecer amarelinho, somar. Tá cheia aí, preso, né? Tá cheia aí, preso, né? Tá cheia aí, preso, né? Tá cheia aí, bem cheia. Olha aí, meus amigos, entramos na Vinha Chieta. No sentido de São Paulo. Daqui a pouquinho nós estamos no centrão da Selva de Pedra, hein? Se Deus quiser e Ele quer. Já estamos na Selva Natural, mas daqui a pouco nós estamos saindo dela. E daqui a pouco do que a gente tem que entrar por um pão de pedra e ele vai fazer o que vai acontecer. Você viu? É, eu te acho. Vai. Meu, esse caminhão está na esquerda só. Sacanagem, né? Caramba! Os caras da frente, pelo amor de Deus Jesus Só Deus na causa Vou passar pelo ônibus e chegar a passar deles Ah não, fui embora E aí meus amigos Estamos chegando na Selva de Pedra São Bernardo dos Campos Estamos chegando na Selva de Pedra Estamos chegando na Selva de Pedra Acho que deu a tegra A tegrazinha, graças a Deus Marocô Desastre foi muito grande aqui em São Paulo Região, quer dizer, interior Aqui em São Paulo também Caiu Nossa, uma grossa feia aqui Cheio de todo o tamanho Esses sublinhos Veja fora Vamos terminar esse pequeno vídeo meus amigos Aqui na Selva de Pedra Depois a gente grava O que vai lá no centro de São Paulo A gente grava um pouquinho pra vocês Conhecer um pouco O Bruno Zé Lagoa anda Nesse mundão de Deus aí Tá bom? Fica com Deus Jesus Cristo abençoe vocês todos E derrame milhões e imenso em toda a sua família Beleza meus amigos? Acompanha o Zé Lagoa e fiquem com Deus Tchau, tchau